Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara, que eu me apavorei essa semana, né? Eu tava jogando Super Mario RPG, eu tava jogando Super Mario RPG, comprei o jogo pirata no AliExpress, paguei 150 pila, no Brasil tá quase 300, já vou ver os pixels. E aí eu tava jogando, né? E ali no comecinho tem uma luta entre você e o Bowser, né? O Bowser tá em cima de um bagulho de iluminação, assim, sabe? Daí tá o Bowser de um lado e do outro, e você fica brigando, sabe? Daí tu bate lá e o bagulho arrebenta e cai. Daí tá caindo, 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 caindo. E aí o Mario dá um pulo, um pulo super alto, assim, puf! Só que ele sobe muito, assim, o pulo, ele volta lá pra pegar a princesa, salvar a princesa e tal, né? E daí a Cecília, minha filha pequena, de 5 anos, falou assim pra minha outra filha de 8 anos. Nossa! Ele nunca ia conseguir dar um pulo tão alto. Minha filha de 5 anos comentou isso. E aí minha filha de 8 anos falou, Cecília, é que talvez lá no mundo que ele tá, lá no mundo do Mario, talvez tenha uma gravidade diferente. E aí o pulo dele vai muito mais alto do que um pulo normal. E por isso que ele conseguiu dar esse pulo. Cara, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu olhei assim, abri o boleto da escola, já paguei 3 meses adiantado. Olhei lá o boleto da escola, um pau 650. Um pau 650. Paguei 3 meses adiantado. Falei, cara... Eu falei, é mesmo, Lele? Se um planeta tem gravidade diferente, como é que funciona? Ela, sim, pai. Se o planeta tem gravidade diferente, aqui na Terra a gente pula, sim. Tem planeta que a gente pode pular e pula muito mais alto. Tem planeta que se a gente pular, a gente vai pra cima, pra cima, pra sempre. E eu falei, caralho, irmão. Eu falei, vem cá. Só que a minha filha, só que é um problema aí, né? Minha filha tá na terceira série, né? Minha filha tá na terceira série. Aí eu... Eu cutuquei a minha esposa. Falei, amor, tu escutou ali aquela parada ali? Minha mulher... Caraca, você viu a linha de raciocínio de uma criança de 8 anos? Porra. Aí eu falei, vem cá. Qual professora que te ensinou isso aí? Que matéria que tu aprendeu isso aí? Não, não. Aprendi na escola. Aprendi olhando dezenas. Storybots. Storybots. Cara, vocês conhecem o Storybots? Story. Storybots. Vocês conhecem o tal do Storybots? Esses bonequinhos aqui? Cara, eu já olhei diversos episódios desse desenho. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Esses dias tinham um episódio do Storybots da... Storybots da Jessica Alba. Ó, Storybots com a Jessica Alba. Ó, tem a Claire do... Mother Family aqui? Caraca, é só... É só os triple... Só os triple A, cara. E tinha esse episódio aqui do Storybots, né? E ela fala, ai, o Storybots, eu tenho que entregar pizzas. E será que eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B? E eles começam a falar, não, pelo caminho A tu vai mais rápido, pelo caminho B tu vai mais lento, mas é mais curto e tem menos parada. Sabe? E, cara, é muito louco, cara. Porque, tipo assim, é um desenho pra crianças, obviamente, né? Pra crianças bem jovens. Minha filha tem oito anos e adora. Onde eles dão... Tem um problema e eles tem que resolver o problema. E eles resolvem o problema explicando, dando vários exemplos, explicando várias coisinhas, sacou qual é que era? E aí, no final, a criança meio que chega à conclusão, sacou? A criança chega na conclusão meio que sozinha. Cara, é muito divertido, cara. Se vocês têm filhos pequenos, coloquem o Storybots pra as crianças olharem aí, cara, porque realmente é um desenho muito bom. E vocês podem economizar R$1.600 por mês, deixando teus filhos numa escola pública e não precisando colocá-los numa escola particular, como eu faço. Não cometam o mesmo erro que eu. E aí, vamos lá.